E aí, gente, o bolo do meu tio, que vai ser cantado amanhã. Minha mãe tá trazendo um refrigerante. E olha atrás como é lindo. Viram, gente, como é lindo? E é lindo mesmo, pra caramba. Olha, é do Netflix. E é da mulher que ele gosta do Netflix. Ele sempre assiste ela, tá? Beijinhos, dê o seu like. Olha.